Continuar aqui gravando Mais uma gravação de continuidade aqui Olha aí, Daniel Muito bem Olha só, continuamos aqui na Coab ainda Pra mostrar a extensão A extensão dessa grande carregada Ainda estamos aqui na Coab Só pra você ter uma ideia do tamanho dessa carregada Tive que trocar até de bateria aqui Pra poder continuar gravando Porque muita gente, muita gente mesmo E a gente tem a gente de pê-la A gente tem a gente de pê-la E poder que você tenha A gente tem a gente de pê-la A gente tem a gente de pê-la Música O homem disparou e vai ganhar de novo, é fato gentil, capiluco é técnico, e vice, prefeito do palco marido. E disparou, 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 pra fazer assim melhor, o melhor só dá ele. E não, e um, a luta é bom, o homem tá disparado e vai ganhar de novo. O homem disparou, 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 o homem disparou, disparou, disparou. Ele adquiriu, atencioso, e trouxe a liberdade para o nosso povo. O homem disparou, 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 o homem disparou, 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 disparou. Tem jeito, não é rede mesmo, tá na cara, todo dia tem jeito, não é pro lado dele. Não tem jeito, pois é ele que o povo quer, o trabalho continua, pode botar a fé. Pra fazer mais e melhor pela cidade, todo mundo tá sabendo, ele tem capacidade. Capiluco é 10 e o povo quer, o trabalho continua, pode botar a fé. E parará, 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 parará. É que o homem apavora, ou se mudou a história. E parará, 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 parará. E se mudou na história É sempre dez no peito É papo e gentil E se mudou na história 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 E se mudou na história